Seguindo pra cá A mão direita Segura certo na direção Esqueira ou direita? Pode ir seguindo Segura na direção certa Certo Dá pra gente ir e enfia o pé Acelera mais Ainda não Acelere mais Aperta a embreade agora Volta em três bem tranquilo Acelere de novo Acelere Acelere mais Isso Segura na direção Olhe o alinhamento Você tá voltando pra cá Alivia Vamos voltar pro meio aqui Calma Você quase não mexe na direção Lembra da direção que eu falei Sobre andar de bicicleta Acelere mais Olhe só pra frente Tá Acelere mais um pouquinho Isso Pode ir em quatro bem tranquilo Isso Pode ir Pode ir firme aí Vai ficar só Fica só nessa faixinha Que você está Beleza? Alivinha um pouco Acelera um pouco Não precisa ir lá pro freio não Tchau 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 Tchau